Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta segunda-feira, hoje, dia 15, 15 de fevereiro, seria, em outros anos, uma segunda-feira de carnaval, mas não tem carnaval. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Aroldo Arruda e bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Professor, eu senti falta de uma coisa aqui. Aí. É, senti falta de uma coisa aqui. E aí, no meu privado aqui, um telespectador nosso mandou aqui, fez um desafio. Falou assim, Lúcio, por que a Nayara não falou hoje? Segundou, né? Por que aí? Cansada, né, Nayara? Chega junto. Cansada, né? Cansada. Segundou, então, gente. Ela é mais cedo que chega aqui. Ela é mais cedo que chega aqui, que é a que chega mais cedo e acorda mais cedo. Bom dia, Lúcio. Ana Moura, bom dia, Lúcio, Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente segunda-feira, uma excelente segunda de carnaval. É, que não tem carnaval, né? Não tem carnaval. Não tem o que se comemorar e não só o que se comemorar, tem que se cuidar nesse momento, né, Arul? Claro, exatamente. Então, não tem carnaval mais, por exemplo, bancos não abrem por conta do feriado. Não tem carnaval, mas as praias do Rio de Janeiro nunca se tiveram tão lotadas como estavam nesse final de semana. Sábado e domingo. Chega a ser impressionante. Recebi algumas imagens do Rio. Eu estudei no Rio, fiz faculdade no Rio, recebi, tem uns amigos lá. Impressionante, impressionante a praia de Copacabana e de Ipanema. Não tinha lugar para colocar guarda-sol. Impressionante a quantidade de gente. Quer dizer, você não tem carnaval, aglomeração no sambódromo, na Marquês, mas, em compensação, lá na praia lotada. Pois é, vamos que vamos, gente. Participa aqui com a gente do A Notícia de Frente, seja também um dos nossos comentaristas. Vamos lá, Segundon. Segundon não é carnaval, mas a gente vai colocar a notícia aqui para sambar hoje, viu? Vamos comentar as notícias, vamos puxar o bloco da informação, não é isso, Lúcio? Isso. E aqui no professor Haroldo, falava aí da aglomeração no Rio de Janeiro, nas praias cariocas. Mas não é só lá, não, viu? Não é só lá, não. O Jornal Gazeta aqui traz na capa, né? PM, ou seja, a Polícia Militar, acaba com festas regadas a bebidas alcoólicas e drogas. E aqui a reportagem diz o seguinte, que os municípios que mais têm desrespeitado essas regras, né? As medidas aí de biossegurança são Cuiabá, Rondonópolis e Matupá. Cuiabá, Rondonópolis e Matupá. As cidades que mais desrespeitam o decreto que suspendeu o carnaval para evitar aglomeração. E aí, nessas festas, os policiais apreenderam comprimidos de êxtase, porções de maconha, de cocaína e de dinheiro. Temos as imagens aí dessa festa. Vamos às imagens, então, que foram feitas pela equipe do Cadeia Neles. Marco Xavier, Franciel, aí o repórter Franciel Almeida e o Marco Xavier também. O repórter cinematográfico, aí a festa aqui. Essa é onde? Essa mesma festa que você se refere nele? Não, não, mas eu só não falei o local. Eu queria saber se tem o local aí. Temos, temos sim aqui. Deixa eu só pegar as informações. Foi uma festa clandestina, então, que foi interrompida com a chegada da PM em Varzegrande. E também foi em Varzegrande. A festa estava acontecendo próximo à passagem da Conceição. A maioria sem máscaras. Segundo informações, a festa começou, olha só, às 15 horas do sábado. E é bloquinho, né? Olha aí o adereço, como que é? O abadá. É, tudo organizado, né? E essa festa, Lúcio, começou às 15 horas do sábado e iria até a noite de domingo. Até a noite de ontem, mas a PM acabou aí com essa aglomeração em Varzegrande, próxima à passagem da Conceição. O carnaval mesmo, porque o pessoal estava de abadá, de bloquinho. A PM e a vigilância sanitária da região, viu, gente? Lá de Varzegrande também estiveram os dois presentes aí para poder encerrar essa festa. E claro, mais informações e até mesmo a fala aí da PM, como que chegou, como que a PM chegou até essa festa. Você acompanha no Cadeia Nele, às 10h50, com o nosso querido amigo, que já deve estar assistindo a gente nessa segunda de carnaval, que não tem carnaval, Edivaldo Ribeiro. O PM ali está com máscara ou está sem máscara? Ou o coronavírus não pega no público? Eu não, eu acho que está com máscara, não. Parece que na primeira imagem, parece que tinha um policial sem, ah lá, sem máscara. Será que ele foi beber uma água? Não, sério! Olho clínico, está vendo? Não, não estou. Não, vai ver que o coronavírus não pega no público, né? Vai ver que é isso. Não, mas às vezes foi beber uma água. Eu, para ser sincero, é o seguinte, eu vejo, inclusive, dentro das viaturas, os PMs sempre de máscara. Também vejo, nunca vi sem. Ah lá, outro sem máscara. Não, às vezes foi espirrar, sei lá, espirrar, tirou a máscara, né? Mas, enfim, o importante é que acabou com essa festa clandestina. Olha, mas, gente, estava até com a decoração de carnaval ali, ó, as banderolas, né? É, com o abadá e tudo, né? Isso foi tudo programado, com certeza programado, porque a venda é antecipada, né? Dos abadás, até para justificar, para viabilizar a festa, certamente aconteceu isso aí. E aí, deram essa batida aí, pegou todo mundo. É, e a preocupação das autoridades sanitárias é que o carnaval repita o que aconteceu no final do ano, né? Porque os casos aumentaram e muito no mês de janeiro, não só aqui em Mato Grosso, né? Mas, praticamente, no país todo, em função das festas de final de ano. Exatamente. Em função das festas de final de ano, e aí o receio é que o carnaval repita o que aconteceu há dois meses atrás. E aumente, sobretudo, a passão de UTIs agora, finalzinho de fevereiro, começo de março, né? Pois é, e aí, gente, fica esse alerta, né? Também para o pessoal denunciar através do 19090, aí é universal, qualquer cidade do Estado, você pode denunciar através do 190, que vai tanto a PM quanto a Vigilância ou a Secretaria de Ordem Pública da sua região. E Cuiabá disse também que está fazendo uma força-tarefa. Olha, eu não vi aí as batidas, não sei como que ficou essa questão de festa clandestina, mas o que tinha de sábado, domingo, de fiscalização nas ruas, tinha. Tinha bastante. Tinha bastante. Sexta-feira à noite também, o pessoal colocou aí a força-tarefa mesmo para fiscalizar. Bom, deixa eu trocar. É porque a Prefeitura foi cobrada disso. Muito, muito. Foi cobrada de baixar o decreto e não fiscalizar nada, né? Como se todo mundo fosse... Obedecer. Seguir ao pé da letra os decretos. Então, foi feita essa cobrança, né? Da Prefeitura. E cobraram o seguinte, né? Olha, fiscaliza no centro também, não é só na periferia, não. Pois é, aí que mora a preocupação. Não é só na periferia. Porque, veja bem, aí é periferia. Pegaram aí na periferia uma festa clandestina, que certamente outras ocorreram. Essa é uma no meio de várias que acabaram ocorrendo. Mas e os condomínios fechados? Entendeu? E nos condomínios fechados, em que você não consegue entrar de jeito nenhum? Muito difícil você entrar, é complicado ali, né? Até você entrar, já avisou todo mundo, já acabou a festa e pronto, acabou. É isso que é preocupante. Pois é, olha aqui, tem gente participando. Vamos aqui, ó. Enquanto isso, no nosso WhatsApp, enquanto isso, todos os dias temos o bloco do Busão Montado. Bom dia, pessoal. É. Pois é. Reclamação aí em relação ao transporte coletivo. Aliás, reclamação desde o início dessa pandemia, né, gente? Vamos aqui a mais participação do nosso telespectador, como é que travou aqui o WhatsApp. Bom, tem um telespectador que falou, você só esqueceu, Lúcio, de dizer que o aumento foi em função da política também, só para lembrar. Você falou no final do ano, Lúcio. É, tem o final do ano, tem as festas do final do ano, teve também o período eleitoral. Não é isso? É que eu fiz a referência aí ao final do ano, porque é um período bem mais próximo, né, do Carnaval do que as campanhas eleitorais, que também, é claro, provocaram aglomeração, muita aglomeração. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, Nayara Lúcio, professor Aroldo. Essas festas estão acontecendo em toda Cuiabá. Pessoas que não valorizam a vida. Mais gente. Bom dia, Triumara. Opa, obrigada. Não sou a favor das festas clandestinas, mas nunca vi a polícia parar ônibus lotado numa segunda cedo. E aí, o vírus só circula em festa? Pergunta boa, minha amiga. Tem mais gente aqui? Está aí a crítica, né? Essa crítica, ela é recorrente. Recorrente. Desde o início da pandemia que os trabalhadores convivem com esse problema, são expostos ao risco dentro de veículos, né, de um transporte coletivo, que é concessão do poder público. Os empresários não fazem a parte deles, não fazem a parte deles, e o poder público finge que não está acontecendo absolutamente nada. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, já falamos aqui, vamos repetir. Não tem problema repetir, né? É preciso colocar o dedo na ferida. Eles não se preocupam com a saúde dos usuários, dos trabalhadores. Isso para quê? Para defender o bolso do empresário, né? Quer dizer, o ônibus não pode andar com uma lotação menor, né? Porque é o seguinte, porque aí o empresário terá que colocar outros veículos para rodar. E aí é o seguinte, e aí o empresário vai gastar um pouquinho mais. Não é que ele vai ter prejuízo, não. Porque o empresário do transporte coletivo ganha e ganha muito. Tanto é que eles não querem largar o osso, o osso não, o filé, né? Eles não querem largar de jeito nenhum. Tem concorrência, vai concorrência, vem concorrência e o seguinte, são os mesmos, né? Os mesmos é que estão aí, né? E aí, mas fica mais fácil de entender, porque essa turma aí ajuda a bancar muita campanha eleitoral, né? Colocam milhões nas campanhas eleitorais, não é de hoje, não é da última campanha, não é da penúltima campanha, são de todas as campanhas, não é isso? O transporte coletivo e a turma lá da coleta do lixo. É o seguinte, aí não se mexe muito com essas pessoas. De repente, o poder público vem e fala que está fiscalizando, conversa fiada. Não fiscaliza como deveria fiscalizar. Pois é, lá em Curitiba, com o mesmo problema, a questão da aglomeração, pelo menos foi, em parte, resolvido, né? Porque acabaram os empresários reclamando com relação a essa perda, esse prejuízo, possível prejuízo, causado por conta do aumento de uma frota necessária em meio à pandemia, inclusive que isso é recorrente aqui. Nós sempre cobramos aqui nos programas da emissora essa questão da ampliação dos ônibus, para que não se tivesse aglomeração dentro dos ônibus. E a alegação é sempre essa. Ah, a gente vai ter prejuízo e tem que aumentar o número de ônibus, é um problema muito grande. Lá em Curitiba, o que é que a prefeitura fez? Subsidiou. Você não pode ter mais do que 50% dos passageiros dentro dos ônibus. Você entra, controlado pelo motorista, sentam de forma, mantendo o distanciamento, de um metro e meio, dois metros, né? E essa diferença do custo, quem paga é a prefeitura. A prefeitura paga essa diferença justamente para que você não tenha aglomeração nos ônibus. Em Curitiba, isso. Aqui em Coiabá não conseguiu fazer absolutamente nada. Quer dizer, de que adianta você lutar para poder... Por exemplo, temos agora o retorno às aulas. Você pode ter a escola promovendo todas as medidas de biossegurança, mas no translado da casa do aluno até a escola, num ônibus lotado, simplesmente tudo isso que nós falamos vai por água abaixo. Pois é. Por conta da contaminação. O que eu falei ali, vamos só voltar com aquelas imagens lá de Varzé Grande. A gente trouxe ainda há pouco uma festa clandestina que... Um bloco de carnaval, na verdade, que a polícia e a vigilância sanitária fechou no sábado a festa e até domingo. Começou sábado às 15h e estava programada para até a noite de domingo com abadá, com adereços, um bloco de carnaval organizado aí e a polícia chegou e fechou essa festa clandestina em Varzé Grande, próximo à passagem da Conceição. Eu falei de fiscalização, só para trazer aqui uma informação do final de semana também, que uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante e 16 veículos foram removidos por irregularidades durante a terceira operação Lei Seca, que aconteceu na sexta-feira, dia 12. Foram 66 testes de alcoolemia... Perdão. Alcoolemia foram realizados aí na oportunidade. Então, várias pessoas também autuadas na operação Lei Seca, que aconteceu, acho que a terceira do ano que aconteceu. Olha, deixa eu falar de um outro problema, de um acidente também, trazendo ainda essa mistura. Antes disso aí, só registrar uma coisa aqui na área, que chama a atenção, né? A gente mostrava aqui a aglomeração, não é isso? Festa que provocou a aglomeração, a polícia baixou lá e acabou com a festa. Aí, na capa do Jornal Gazeta aqui, a gente tem uma manchete aqui que é a seguinte. Sem folia de momo, a Assembleia Legislativa e a Câmara fecham para evitar aglomeração. É para isso? É. Não, não, no carnaval. Então, tem que ficar o seguinte, tem que fechar sempre, é isso? Ou não? Pois é, dá para entender, porque o governo do Estado disse que era de exúteis, ou seja, não decretou feriado, ponto facultativo. A Prefeitura de Cuiabá fez a mesma coisa. Por que a Câmara e a Assembleia seguiam diferente? Porque é um paraíso, a coisa é uma beleza. Não, não, é para evitar aglomeração, professor. Ah, demais, é. Não seja injusto, professor Aroudo. Ah, absurdo. O que é isso? Olha, o povo que trabalha, né? Impressionante, né? Impressionante como trabalha. Não, mas é para evitar aglomeração. É para evitar aglomeração. O pessoal falando assim, olha, percebam que só o Executivo que vai trabalhar, nesse carnaval. Eu quero falar agora, vamos aqui para o GD, para o Portal Gazeta Digital. Eu quero falar de um acidente que aconteceu no final de semana em Barão de Melgaço. Um atropelamento, a gente fala tanto, né? De acidente nas estradas no Brasil como um todo aqui, no estado de Mato Grosso. Mas essa vez foi nos rios, gente. O Antônio André Padilha, de 48 anos, morador da comunidade de Estirão, cumprido em Barão de Melgaço, que fica a 113 quilômetros de Cuiabá, morreu afogado no final da tarde de sábado, após seu barco de pesca ser atropelado por uma lancha no rio Cuiabá. Tito, como era conhecido, caiu na água, chegou a pedir socorro, mas acabou se afogando. O corpo dele só foi encontrado no começo da manhã deste domingo. O empresário que pilotava a lancha foi preso e a embarcação apreendida. Conforme a apuração aí da reportagem, a polícia militar foi acionada às 19 horas pelo telefone funcional para atender esta ocorrência. E aí a gente recebeu imagens do mesmo local do acidente, lá em Barão de Melgaço. Foi no sábado, Lúcio, essas imagens? Essas imagens são de sábado. No sábado, olha o movimento no rio Cuiabá, no mesmo local, gente, que esse pescador foi atropelado por uma lancha, que o barco desse pescador foi atingido por uma lancha. Olha o movimento de jet ski aí. Não, o movimento e a velocidade. Não, sim. O movimento e a velocidade. E todos colados, um no outro. Isso daí, gente, para quem já dirigiu jet ski, isso daí é questão de segundos, você perde o controle de um equipamento como esse, de um... nem equipamento é a palavra certa, é de um... É moto aquática. É, não, moto aquática não. É motocicleta aquática, né? Sim, mas você perde em questões de minutos. Perde. E o acidente é fatal, acabou. É fatal. Olha o que aconteceu. A lancha bateu no barco do pescador, ele caiu na água e se afogou. Na área, aqui na região de Manso, no Lago de Manso, não é diferente, viu? E não sei se dá para você perceber nas imagens, aqui, para quem olha no celular, né, mais próximo, você vê que tem gente sem colete andando jet ski. Olha o perigo. Porque não tem facilização. Olha o perigo. Certamente não tem facilização. Isso é um perigo. E olha, quando o jet ski vem aproximando da praia, né, que você tem ali os banhistas, é mais perigoso. O sujeito não calcula a velocidade disso para parar e acaba atropelando as pessoas na praia. O que é simplesmente extremamente perigoso. Eu recebi um áudio no final de semana onde a pessoa relata exatamente o que a Nayara acabou de observar, né? Não é só no jet ski, não, né? Os passageiros das lanchas também, a maioria, a maioria sem... Escolete. Sem escolete salva-vidas. E aí, aí é o seguinte, nesse áudio que eu recebi, uma crítica, uma crítica à Marinha, que deveria fiscalizar isso. Com certeza. E não está fiscalizando. E não está fiscalizando. E nesse acidente aí, que tirou a vida lá de um pescador com menos de 50 anos de idade, me parece que a idade dele era... 48 anos. Primeiro, ele pediu socorro. A lancha foi embora. É o que relata aí as reportagens aí que foram publicadas sobre esse acidente. Sobre esse acidente. Aí, o piloteiro, né, quem estava pilotando a lancha, né, disse o seguinte, disse que ele não viu barco nenhum, ele não viu barco nenhum, não viu bote de pescador nenhum. Diz que ele bateu num pedaço de pau no meio do rio. Ele disse, espera aí, ele bateu num pedaço de pau. Só que o seguinte, ele tinha testemunha e as testemunhas viram, viram que foi a lancha que bateu no barco do pescador. E sabe se tinha o arraio, porque tem outra questão grave desse povo, que vai tanto para manso aí, em barão. Será que tem arraio? Será que tem a carteira para dirigir? Para dirigir lancha e jet ski, porque você tem que ter lancha e jet ski. Você vê criança, você vê adolescente de 12, 13, 14 anos que o pai tem um jet ski e dá para dirigir nesses dias. E tinha bebida dentro da lancha também. E aí que é o problema. A reportagem também mostra que tinha bebida dentro da lancha. Bom, aí é o seguinte, só fazer aqui uma observação. Uma pergunta, na realidade, né? Acontece um acidente de trânsito? Ah, e o piloto dessa lancha, Lúcio, só para complementar, já que você falou da bebida, o teste de bafômetro deu, apontou que ele estava com alcoolizado, com 0,20 miligramas por litro de álcool no sangue. Pois é, e uma outra observação é a seguinte, em um acidente de trânsito, às vezes sem morte, às vezes sem morte, o responsável pelo acidente, quem provocou o acidente, acaba o seguinte, acaba ficando preso e aguarda uma audiência de custódia. Sim. Nesse caso aí, não. Nesse caso, não. Nesse caso, o delegado já liberou a informação, pelo menos, foi o que a imprensa noticiou, de que ninguém ficou lá preso, apreendido, para guardar a audiência de custódia, coisíssima nenhuma. É, aqui a reportagem não diz do GD, mas diz só que ele foi até a central de flagrantes, fez o teste de bafômetro e apontou que ele estava, essa é a lancha aí, que ele estava sob efeito de álcool, né? Mas, pessoal, você bate, não presta o socorro, a pessoa, olha só. É um problema sério, principalmente por conta de falta de fiscalização. Que tristeza, o cara, um pescador, estava ali, não era para festar, para divertir, estava trabalhando. Quantos acidentes não acontecem, não só aqui nos nossos rios, lagos, lagoas, mas nos mares, principalmente, no interior do Rio de Janeiro, aquela região toda ali, tem muita lancha clandestina, muito jet ski clandestino e, muitas vezes, não existe treinamento algum, exatamente o que a Nayara disse. O pai compra esse jet ski, passeia um pouco e dá para o filho de 14, 15 anos para poder operar uma motocicleta aquática daquela. E é um perigo, aquilo está em 200 cilindradas, 300 cilindradas, daí para cima, e realmente é muito perigoso. Bom, os nossos telespectadores estão aqui participando. O pessoal está falando o seguinte, bom dia, infelizmente, o que constamos é que as autoridades competentes tiveram mais de um ano para tomar as medidas necessárias para os atendimentos à população. Medidas tais como os protocolos, leitos suficientes, enfim. O vírus não circula na aglomeração do transporte público, o vírus não circula nas filas dos bancos, diz aqui o nosso telespectador. Tem mais gente aqui, bom dia. Muitos canoeiros pilotam no leito do rio à noite sem nenhum tipo de iluminação e não usam colete. Fica muito difícil para uma lancha visualizar. Pedem aí para os canoeiros evitarem ficar no leito dos rios, pode evitar acidente. Tem mais gente aqui participando. O pessoal está mandando aqui, a Câmara de Cuiabá terá expediente. Diz aqui a nossa telespectadora. Ela mandou aqui para a gente, deixa eu achar aqui. O presidente da Câmara, a Juca do Guaraná, baixou a portaria que revoga o ponto facultativo dos dias 15, 16 e 17, durante o Carnaval e a Quarta de Cinzas. Dessa forma, haverá expediente normal. A cada dia, o número de pessoas contaminadas pelo vírus cresce. Por isso, temos que adotar medidas para evitar o contágio da doença. Ficou só meio esquisito essa fala dele, né? Entendi. Eu estranhei quando você disse a questão do expediente na Câmara, porque realmente o Juca do Guaraná tinha decretado funcionamento normal. E você falou que não teria, né? Ou o Lúcio falou, não sei. Não, não. É que eu acho que deve ter tido algum problema. Porque é o seguinte, aqui na reportagem, na parte interna do jornal, a informação é diferente do que está aqui na capa. Aqui na capa está assim, sem folia de momo, Assembleia Legislativa e Câmara fecham para evitar aglomeração. Ok? Aí a gente vai lá na reportagem. Aí o título da reportagem lá dentro já é o seguinte, poderes não terão folga. É. Ué. E o subtítulo, carnaval no trabalho. E aí diz o seguinte aqui, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Municipal de Cuiabá não vão ter feriado emendado de carnaval este ano devido à pandemia da Covid-19. Com, como o governo e a prefeitura suspenderam a folia de momo, a ideia é que sem o feriado os servidores não se aglomerem e evitem a propagação da doença. Bom, agora vamos explicar a manchete, certo? Explicar a manchete pelo seguinte, Assembleia e Câmara para evitar aglomeração nas festas, ok? Então, eles suspenderam o feriado e vão trabalhar. É isso? É. A informação aqui. Pelo fim, para não ir infestar. Exatamente, para não ir infestar. É isso? Então, já está explicado e feita aí a devida correção. Isso mesmo. Olha só, bom dia, estão fazendo o recapeamento asfáltico da rodovia Palmeiro Pais de Barros no Cochipó e a Águas Cuiabá já está deixando as crateras abertas em menos de um mês. Já estão detonando tudo de novo e mesmo quando fazem o trabalho de tampar aí o buraco, fica, né, dizendo aí que não fica bom. Alguém tem de chamar esse pessoal para fazer um serviço no mínimo correto, falta de respeito com os munícipes cuiabanos e também cobrar da Prefeitura de Cuiabá a drenagem dessas mesmas avenidas. A Palmeiro é que alaga sempre que chove, diz e tem previsão, acho que de bastante chuva para essa semana, né? Tem, exatamente. Em Mato Grosso como um todo. Mais gente aqui participando, não sei se eu já, eu acho que eu ainda não li essa. Bom dia, bancada, isso é um absurdo, né? O povo fazendo festa, sabendo que o vírus está aí. Será que esse povo não tem família, pai, avó, tio? Fico muito triste com isso. Tem um vizinho meu de loja, ele tem 37 anos, já faz dois meses que está na UTI. Dias que melhora, dias que piora. Ontem mesmo ele deu uma piorada porque pegou uma infecção hospitalar. Bom, a gente deseja melhoras aí. É desse jeito, né, amigo? Tem gente aí que ainda não passou por nenhuma perda ou então por nenhum abalo decorrente aí dessa terrível pandemia. Só quem já perdeu consegue mensurar. Eu presenciei duas cenas semelhantes, mas muito deprimente, muito, muito triste. Eu saí no sábado pela manhã, fui sair, né, para andar de bicicleta, passei em frente, moro perto do Jardim Cuiabá, do Jardim Cuiabá. E eu estava saindo com a bicicleta, subindo ali a Avenida das Flores. Tinha um SAMU já retirando do hospital um corpo, né? Você vê que está morto, né, porque fica todo tampado e tal, tal. Isso no sábado pela manhã. Quando foi no domingo, à tarde, saí para andar de bicicleta de novo, passei lá, porque não é que estávamos retirando outro óbito. Tudo por conta exatamente dessas coisas da Covid-19, não tenha dúvida. Infelizmente. Ó, mais uma participação. Bom dia, bancada escola. Estiveram que fechar esses três dias de carnaval. Quem tem filho, como que faz para trabalhar? Filho pequeno, isso é verdade, viu? As escolas fecharam, gente. Fecharam. Fecharam e a informação é de uma convenção coletiva entre o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento do Ensino do Estado, que vai ter uma convenção de 15 a 17. Interessante o seguinte, que eles fizeram movimento, né? Que eles fizeram protesto para a volta às aulas. Não, não, eles fizeram protesto. E isso que a nossa telespectadora falou, eu falo que eu estou passando isso lá em casa. Tem que trabalhar, a gente não parou, não tem feriado de carnaval, acabou isso. E aí? Mas as escolas vão parar de segunda até quarta? É convenção do quê mesmo? Dos sindicatos. A convenção dos sindicatos. E aí as aulas param, é isso? E foram os sindicatos que foram à rua, fizeram movimento, protestaram para voltar às aulas. O fato é o seguinte, né? Eles olham para o interesse deles, né? É. Aquilo que é conveniente, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, né? Primeiro, eles olham as conveniências e depois eles ditam as regras. É isso aí. Olha, o pessoal está perguntando... Ah, e o seguinte, quando fizeram uma reunião aí, há poucos dias atrás, para exigir a volta às aulas, eles fizeram virtual. A reunião foi virtual, né? Para exigir a aula presencial. Deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Haroldo, qual que vai ser o seu? Olha, na última sexta-feira, no finalzinho da tarde, o presidente Jair Bolsonaro ditou quatro decretos com relação à questão das armas. Flexibilizou, facilitou para que as pessoas possam ter armas, tanto o posse como a porte, como o porte de armas. Qual a consequência disso? O grande questionamento com relação às armas é o seguinte, será que uma sociedade armada é uma sociedade segura? Ou diminui-se, de certa forma, o número de homicídios, o número de assassinatos? Eu vou trazer para vocês aqui uma leitura de cinco grandes universidades internacionais, de 57 cientistas que fizeram um levantamento sobre a questão da utilização de armas. E como é que se comportam os estados, principalmente nos Estados Unidos, que você tem uma certa independência e autonomia de alguns estados, que a liberação, que é muito comum você comprar armas e ter armas em casa e ter o posse e a porte da arma. Como é que a questão da violência com relação, exatamente, em estados que você tem essa liberdade de se ter arma? O que é que acontece? Está certo. E o seu, Lúcio? O meu destaque aí é sobre aqui, tem uma principal manchete do Jornal da Gazeta de hoje, golpes avançam 55% em Mato Grosso e sustentam as facções criminosas. E aí o seguinte, aí no portal Gazeta Digital tem um assunto dentro, nessa mesma linha, e que é bem interessante. Sociólogo aponta os três pilares do comando vermelho aqui em Mato Grosso, já que o professor vai falar das armas, posse, porte de arma, liberou geral, não é isso? Tem essa entrevista aqui do sociólogo, o Nádson Ramos, que é um professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso. O primeiro pilar aí do comando vermelho aqui em Mato Grosso é a comercialização de drogas, como pasta base, maconha, cocaína. E aí o seguinte, o segundo pilar é o domínio do território, entendeu? O domínio no território. E aí o terceiro pilar do comando vermelho são as lições, os castigos, para quem não faz o que os líderes da facção desejam. O tipo assim, não fez o que era para fazer. Ou deixou de pagar a droga, não é isso? Então o meu destaque de hoje é sobre isso aí, sobre as facções. E na realidade, sobre o comando vermelho, que é a facção que comanda aqui em Mato Grosso, porque o PCC, o primeiro comando capital, ele não conseguiu avançar muito aqui no estado de Mato Grosso. E esse destaque tem tudo a ver com o meu destaque, porque 40% das armas que são apreendidas estão na mão do narcotráfico e são armas legalizadas. Ou seja, o governo libera as armas, certo? Teoricamente, para a população, aí elas vão parar. Vai parar no narcotráfico. Nas mãos dos bandidos. Dos bandidos. Dos bandidos, né? Tem gente aqui participando. Vamos ver se o Lúcio consegue responder essa aqui para a gente, Lúcio. Bom dia, Nayara. Eu gostaria de saber se já definiu quando e quanto que vamos receber de auxílio emergencial. Olha, a informação aí que a gente tem, por enquanto não confirmada, o professor Aroudo falou também sobre isso na semana passada, né? A ideia aí seria retomar o pagamento desse auxílio, né? Por três ou quatro meses, aí chegou-se a falar no número de 200, depois de 300, aí parece que a ideia aí é fechar em cima de um auxílio de 250 reais por mês. Primeira parcela só. É a primeira? É. Eles vão começar a pagar a partir de março, são três parcelas. A primeira parcela, 250 reais, eles vão fazer uma redução para 200 reais, até junho. Mas aí é o seguinte, depende daquilo que o ministro Paulo Guedes falou. Ele quer uma PEC emergencial para reduzir gastos também e para dar um pouco mais de liberdade para o governo no aspecto fiscal. E nem todas as pessoas, nós teremos aí um contingente, na primeira leva, foram de 65 milhões de brasileiros. Nessa segunda, provavelmente até 40 milhões. Por quê? Porque o governo vai atender, e estou passando um filtro, né? Uma peneira para poder filtrar mesmo aí. Eles vão querer atender apenas os chamados invisíveis. Invisíveis à sociedade. Aquele cara que não tem emprego, aquele cara que não tem absolutamente nada. Estão tentando levantar exatamente esse público para poder dar o auxílio emergencial 250. Pois é. A gente não tem essa data, mas a gente sai agora já em março, né? É para sair em março. Pois é, e aí é o seguinte, aí vamos falar da RGA, do Judiciário, né? Aqui de Mato Grosso, né? Bem lembrado. Tem aí uma norma, né? Do governo federal, quando liberou o auxílio para todos os estados, né? De que, olha, só que o seguinte, nós vamos liberar... Mato Grosso recebeu 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os municípios de Mato Grosso, mais de 900 milhões. Ficou dito o seguinte, falou, olha, só que não tem como dar reajuste, né? Não tem como dar aumento para o funcionalismo público. Aí, na semana passada, a Assembleia analisou dois vetos, né? Um veto do governador Mauro Mendes que proibia o pagamento da RGA exatamente por essa condicionante que liberou os recursos para estados e municípios, né? E o outro veto, o outro veto era o que concedia isenção para os aposentados. Aí, lá na Assembleia, eles derrubaram, né? O veto que concedia a RGA. Aí, eles disseram, não, os funcionários do Poder Judiciário podem sim receber a RGA. Eu não digo que eles não devam receber, que é justo, é justa a correção. Todo mundo sabe disso. Para todo trabalhador é justo, mas tinha uma regra, né? Aí, o seguinte, fizeram de conta que não existia regra. E aí, derrubaram o veto do governador para poder pagar o RGA do Poder Judiciário. E aí, vai pagar também para o Poder Executivo? Essa é a pergunta, né? Mas aí, o seguinte, mas o outro veto eles não derrubaram, eles mantiveram, né? O outro veto era o que continuava a cobrança dos 14% dos aposentados. Mas esse, os deputados resolveram manter o veto, né? O placar lá foi de 12 a 11. Aí, o seguinte, mas diz que tem 13 votos? Uai, como que é isso? Tem 13 que votaram... Não, diz que tem 13 que votaram para derrubar o veto, né? Só que o seguinte, lá no placar, no sistema eletrônico de votação, só apareceram 11, né? Aí, o presidente Eduardo Botelho já falou, tem uma reportagem aqui daqui a pouco, né? Falou, olha, alguém está mentindo aí. É, tem, como disse o Luz, tem uma matéria sobre isso, inclusive, questionando, né? Trazendo uma análise em cima desse voto, desse voto secreto que foi muito questionado. A gente vai falar mais desse assunto após o intervalo. Então, continua aqui com a gente, ligadinho na TV Vila Real, Record TV, não há notícia de frente, o seu jornal da manhã que é comentado e analisado por quem sabe fazer isso. A gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho